Não vai embora, é quase madrugada Quero ser seu dono, seu amante, seu amigo Está garoando, está frio lá fora Fique, meu bem, mais um pouquinho comigo Amor, vamos de terra, essa noite de amor Quero ser o amor só para mim Eu te peço, por favor, não me deixe amor Se me deixar, será o começo do meu fim Quero seu corpo juntinho ao meu Pois não consigo ficar sem você Fique comigo este fim de noite Momentos felizes iremos viver Quero abraçar e beijar o seu corpo Com seu calor eu quero me aquecer Se eu pudesse eu parava o tempo E não deixava amanhecer Quero seu corpo juntinho ao meu Quero seu corpo juntinho ao meu Pois não consigo ficar sem você Fique comigo este fim de noite Fique comigo este fim de noite Fique comigo este fim de noite